Depois de um período de recesso, os deputados estaduais retomaram hoje as atividades e pela primeira vez em 180 anos, o parlamento gaúcho é presidido por uma mulher. O desafio de Silvana Kovács, à frente da Assembleia, começa com projetos polêmicos que aguardam votação desde o final do ano passado. Nas galerias do plenário, nenhuma manifestação. Cenário bem diferente daquele no final do ano passado, quando mais uma fase do pacote de ajuste fiscal do governo estadual foi votado. Desta vez, sem projetos polêmicos em pauta, a votação foi tranquila, mas vem em passe por aí. Continua com a pauta do ataque aos serviços públicos, a precarização dos serviços públicos. Este ajuste só olha o lado da despesa, ele não olha o lado da receita. E quando olha, olha erradamente. A única vez que fez isso, que foi quando resolveu aumentar os impostos, aumentou o ICMS. Pelo menos três projetos do Executivo, que acabaram não entrando na votação do pacote em dezembro, vão ao plenário. Uma das propostas é a simplificação de regras para a concessão de rodovias. A base do governo no Legislativo diz que a situação econômica do país exige mais ajuste fiscal no Rio Grande do Sul. O Estado tem que se adequar a um Estado moderno, um Estado novo, que está sendo feito no governo federal, no governo estadual e as prefeituras que já o fizeram. Ninguém consegue mais ficar dentro da situação que está. O que nós arrecadamos não cobre o fim do mês. A votação do reajuste do salário mínimo regional também deve provocar embate no plenário. A proposta do governo gaúcho é de aumentar o piso em 9,6%. As centrais sindicais querem um índice próximo ao aumento do mínimo nacional de 11,6%. Nos bastidores, sindicalistas já conversam com deputados. Primeira mulher a presidir o Parlamento Estadual, Silvana Kovati acredita que o Legislativo deve chegar a um acordo sobre o piso gaúcho. Então a gente está recebendo, estamos ouvindo, discutindo e sem dúvida a Assembleia vai tomar uma posição que seja bom para os dois lados, tanto para o nosso empreendedor e o nosso empregado também. A rainha e as princesas da Festa da Uva visitaram hoje a Assembleia Legislativa do Estado. Elas fizeram o convite oficial para o evento que começa nesta quinta e vai até o dia 6 de março em Caxias do Sul, na Serra. Dois milhões de pessoas devem participar da festa, que mistura celebração cultural com feira da agroindústria. Em 2016, o evento vai lembrar os 140 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.